Em alto pro Pietro, é o 3, é o 1, é o 2, é o 3 e parabéns a você, nessa data ferida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nessa data ferida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns a você, nessa data ferida, parabéns a você, nessa data ferida, parabéns a você, nessa data ferida. Come aranha, come aranha, come aranha, come aranha. Sobra, filho. Vamos subir a caçuda, come aranha, vamos! Vamos subir a caçuda, vamos subir a caçuda, parabéns a você, na temporada ferida, parabéns a você. Obrigado.